Boa noite a todos, a si, a todos lá em casa. O país vai para onde nós quisermos, mas aquilo que me moveu foi tentar responder também a outra pergunta, que é porque é que Portugal não foi, ou seja, porque é que a maioria dos portugueses não reagiu àquilo que foi, de facto, a captura do Estado por um setor minoritário de interesses privados, do Estado Social, das pensões, das reformas. Mas como é que é possível pôr em causa, de facto, 40% da massa salarial dos portugueses e não ter havido uma reação coletiva, política e organizada das pessoas, nomeadamente dos jovens? Eu penso que é uma pergunta que nós temos que fazer. As explicações que existem para mim... Seria a camada que se esperava mais reativa e não foi? Até porque é uma camada que está para queimar, não é? Nós, neste momento, temos um padrão de força de trabalho que está a levar todos os trabalhadores à exaustão. Eu coordeno vários projetos na minha universidade, onde nós estudamos trabalhadores desde médicos a estivadores, portanto, não tem a ver com o trabalho qualificado ou não, as pessoas estão exaustas. Nós estamos a usar as máquinas ao limite. Estamos a pegar na galinha de ovos de ouro e estamos a abrir-lhe a barriga e a matá-la. E como é que as pessoas não reagem? As minhas explicações são, essencialmente, três. Enfim, são muitas, isto são explicações complexas que não se resumem assim, mas eu penso que a mais importante tem a ver que os pais andaram a sustentar a precariedade dos filhos nos últimos 20 anos. E o que aconteceu foi que as pessoas passaram a gastar, a ganhar 500 euros, a não ter emprego certo, mas ficavam em casa dos pais e os pais mantinham-nos em casa e, portanto, as pessoas não se sentiram... E acomodaram-se a essa situação? Não se sentiram a regressão social, porque não foram viver para um subúrbio. Ninguém vive com 500 euros. Com 500 euros é só obrigado a lutar politicamente. O que acontece é que muita gente não passou a viver com 500 euros, porque os pais ou colégio dos netos, ou ficar em casa, ou uma alimentação mais cuidada, etc, etc. E eu penso que isso levou a uma despolitização muito grande de uma ou duas gerações, que hoje têm 30, 40, 40 e muitos anos, em que o conflito da fábrica ou da empresa é transportado para a família, onde não há conflito, onde há uma situação de proteção. E isto leva a que hoje as pessoas não só não querem, como não sabem reagir politicamente. Porque para se reagir politicamente à força do aparelho de Estado e à captura do aparelho de Estado, à asfixia fiscal, à regulamentação da flexibilização, etc, e, portanto, ao medo, ao medo que existe e é verdadeiro, tem que se ter força organizativa, mas tem que se saber organizar, tem que se saber o que é que são reuniões, tem que saber como é que se organizam trabalhadores precários que podem ser despedidos. Portanto, quando as pessoas dizem que o problema dos portugueses é o medo, isso não tem qualquer, e eu discordo muito, com muito respeito, dos filósofos José Gil e do próprio Eduardo Lourenço, não pondo em causa toda a grandeza, obviamente, da sua reflexão, mas eu penso que essas explicações são muito mais conjunturais e históricas do que relacionadas com a nossa natureza enquanto povo ou com a nossa história de uma mitologia do Império Desaparecido, etc. Porque se nós não... nós temos 3 milhões de precários e desempregados no país, isso significa que a sobrevivência das pessoas está posta em causa. E, portanto, significa que elas... se se chama uma greve pela televisão, como muitas vezes os sindicatos fazem, fazem um pré-aviso de greve e a maioria das pessoas conhece por um cartaz, é óbvio que os trabalhadores precários não vão aderir a essa greve. Para se mobilizar os trabalhadores precários é preciso recolher fundos de greve, é preciso uma organização semiclandestina dos trabalhadores precários, é possível, por exemplo, no tempo da ditadura... Ou seja, não são apenas as pessoas que não se viram para os partidos, ou neste caso para os sindicatos, são também os partidos e os sindicatos que não sabem chamar as pessoas assim. Completamente. Aliás, imensos sindicatos, não todos, mas muitos, continuam, por exemplo, a lutar pela remuneração das horas extraordinárias em vez de lutar pela divisão do trabalho por todos, mesmo quando há exaustão. Isto não significa que não se possa fazer coisas e eu tentei no livro desenvolver isso, porque ao mesmo tempo a sensação de medo pode ser revertida para o outro lado, porque nós temos uma produção em cadeia. Hoje em dia, por exemplo, parar um hospital e uma sociedade não aguenta uma greve prolongada e sustentada de hospitais que podem salvar, greve que pode salvar o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, que está a ser completamente lapidado, isso pode ser feito parando só um setor do hospital, a admissão e os outros médicos e enfermeiros até podem fazer um fundo de greve. Portanto, isto são... Eu estou a dar este exemplo no livro do OMAIS, há dezenas de exemplos desde o século XIX, de como é que as pessoas em situação objetiva mais frágil, ou seja, precisam trabalhar para viver, podem se organizar para conseguir que o dinheiro não acabe todo a salvar bancos falidos. Mas para isso é preciso saber. Eu penso que, curiosamente, os reformados que podem ter este papel, eu penso que os reformados que historicamente passaram por experiências organizativas muito fortes, do Maio de 68, do 25 de Abril, etc, talvez pudesse, em vez de haver uma guerra geracional, haver aqui uma reflexão geracional conjunta sobre a organização política, porque a questão da organização política não é natural em nós, nós não sabemos organizar-nos socialmente. À medida que vai falando, vem-me à cabeça a situação na Grécia e a situação em Espanha, onde vemos muitas vezes os espanhóis e os gregos a saírem à rua, a manifestarem-se, a protestarem, manifestações com um teor absolutamente diferente do nosso. Vemos também os espanhóis e os gregos a aderirem a movimentos partidários que começam com pequenos, não é? E que fogem ao bipartidarismo. Porquê é que os portugueses, sendo também um povo de Itaúlico, não são assim? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e que eu não tenho dados para responder na totalidade, porque eu não conheço bem a realidade grega e espanhola. Mas eu penso, por exemplo, na Grécia aconteceu um fenómeno muito interessante, que foi, havia uma série de mobilizações locais, de associações locais, por exemplo, os trabalhadores do Porto de Pireu, que eu conheço, já visitei, inclusive, tenho um projeto internacional com esse setor, os trabalhadores do Porto de Pireu têm uma espécie de um mini estado social de prestação de cuidados, de saúde, de clínicas sociais, de alimentação às pessoas mais pobres daquela região. Isso multiplicou-se em muitas zonas da Grécia. E, curiosamente, quando o Sirisa chegou ao poder, isso retraiu-se. E essas assembleias populares deixaram de ter tantas pessoas. E a minha pergunta é, as eleições não são uma canalização dos movimentos sociais para um parlamento onde as pessoas, um bocadinho com um pensamento mágico e mítico, descansam e dizem, não, agora alguém vai cuidar da nossa vida durante 4 anos e, portanto, nós não precisamos de estar no hospital a saber como é que os atentos são tratados, de perceber como é que as contas do Serviço Nacional de Saúde, que são nossas, porque nós pagamos impostos para o Estado devolver em serviços. O Estado não tem nenhum custo. Não existem gastos do Estado, existem funções do Estado, porque o Estado só no Estado devolveu o que nós pagamos em impostos. E, neste caso, não está a devolver. E, portanto, o normal era a população mobilizar-se para saber o que é que se está a passar com esses recursos. E, portanto, eu também não sei se estes movimentos eleitorais, eles são uma expressão dos movimentos sociais fortes, mas também não são o seu acalmar, digamos assim, porque se canaliza a força social para a força eleitoral. E com o Siris isso, de facto, verificou-se e o resultado não foi bom, porque o Siris acabou por pressão da Alemanha, mas desrespeitando totalmente a vontade popular esmagadora de 60%, o Siris acabou contra o seu povo e pondo em causa o voto no prático que foi dado no governo. Pegando ainda no título do seu livro, os portugueses têm, a 4 de outubro, a possibilidade de influenciar o caminho para onde o país vai. Como é que tem olhado para esta campanha, que ainda não começou, mas que já se diz que é a campanha do medo, usando uma das palavras que há pouco nos falava? Nós, para subvertermos, para invertermos o medo, temos que construir redes. Nós não podemos dizer a alguém para se atirar de um quarto andar porque a casa está a arder. E esse é mais ou menos o estado dos desempregados, do milhão e meio dos precários. Portanto, nós temos que lhe dizer, atira-te, mas nós temos aqui umas escadas, temos uns bombeiros, temos uma rede. Vais-te magoar, nada é fácil na vida, mas temos que ter uma rede mínima. Portanto, a questão do medo é uma questão real, que não tem a ver com a nossa natureza, mas tem a ver com a conjuntura política. Não é o mesmo que uma criança. Nós não ensinamos uma criança a andar empurrando-a. Ensinamos dando-lhe a mão. E, portanto, nós temos que começar a dar a mão uns aos outros. Mas dar a mão uns aos outros também implica, do outro lado, que alguém quer que lhe dê a mão. A população portuguesa tem, em geral, uma despolitização muito grande ao longo das últimas décadas, que é, normalmente, os sindicatos não fazem plenários, mas quando fazem, os trabalhadores também não aparecem. Portanto, há aqui um problema, um casamento que não funciona dos dois lados. A eleição, mais ou menos, só metade dos portugueses é que vai votar. Claro. Eu penso que a abstenção é um reflexo. O papel das eleições no pós-segunda guerra mundial e no pós-25 de abril em Portugal tinha muito a ver com isto. Os parlamentos conseguem, no bolo de uma economia desigual, fazer algumas concessões. Estado social, um limite no horário de trabalho, um trabalho protegido, etc. E o trabalho protegido é uma coisa muito importante, porque nós não fazemos filhos por 30 meses. Portanto, não pode haver contratos de trabalho por 30 meses. Nós não compramos uma casa por 30 meses e não nos alimentamos por 30 meses. E esses direitos foram, nos últimos 5 anos, com o colapso do sistema financeiro internacional, foram, de facto, postos em causa. E as eleições, a abstenção, a abstenção tem uma racionalidade própria, que eu discordo dos críticos da abstenção. A racionalidade própria, ela diz o seguinte, essa abstenção. Um, que quer a gente vota ou não, isso não vai ter alterações substanciais. Veja, o Parlamento português toma decisões de acordo com uma troika não eleita e com uma Comissão Europeia não eleita e um Eurogrupo não eleito. Portanto, os limites de funcionamento das instituições democráticas, neste momento, são patentes, creio eu. A segunda característica da abstenção, para mim, tem a ver que não há projetos mobilizadores e radicais, mesmo a esquerda, para usar um conceito muito amplo. Abandonou os projetos radicais, por trauma do que foi o stalinismo, e ainda bem que tem esse trauma, porque são ditaduras que nós devemos rejeitar, mas tem muita dificuldade em ir ao cerne dos problemas. Isso vê-se perfeitamente com a questão da renegociação da dívida e da suspensão do pagamento da dívida. A renegociação da dívida foi o maior falhanço do Siriza. Porque o Siriza, o que disse com a renegociação da dívida foi nós vamos acabar com a austeridade, mas vamos manter o pagamento da dívida, mas a Alemanha vai se sentar ao pé de nós e vai-nos dar espaço. Isso com a pessoa ao final de cinco meses, digamos, esse programa social-democrata típico. Vou cinco meses a provar-se que não era possível. Ou seja, sem o Siriza ter uma atitude de força, um controle sobre a banca, sobre o sistema financeiro e a suspensão do pagamento da dívida, não é possível acabar com a austeridade. Mas veja que em Portugal nenhum partido do arco parlamentar, incluindo o PCP ou o Bloco de Esquerda, coloca esta questão. Quando esta questão é economicamente verdadeira, mas ela também o é politicamente verdadeira. Acabou de acontecer na Grécia. Na Grécia. O que é que o Siriza estava à espera? Que a Angela Merkel se sentasse ao pé deles com medo do quê? Com medo? Nós queremos que, por favor, aumentem os prazos, diminuam os juros, perdoem uma parte da dívida. E há um comitê da dívida internacional que provou, aliás, que a maioria é legítima. Isso não acontece, ou seja, isso não acontece sem posições de força, sem posições políticas de força. Mas eu acho que esta esquerda, quer dizer, eu acho, eu acho pessoalmente, mas como historiadora, verifico que não sou só eu que acho. Estes projetos que aparecem de oposição não são minimamente mobilizadores para uma grande parte da população portuguesa. Portanto, eu penso que essa reflexão deve ser feita deitando fora o peso do passado. Nós não temos nada a ver com o passado e isso não nos deve impedir de construir um mundo onde as pessoas sejam socialmente iguais e, por isso, livres. Porque nós estamos a perder a nossa liberdade. Quem não tem emprego não é livre. Ontem, conto esta história pessoal, um dos meus filhos dizia com 11 anos, muito zangado, eu só recebo ordens nesta casa, quero ter 18 anos. Queria que o mundo parasse para eu ter 18 anos e ser livre. E estavam vários amigos em casa que lhe disseram, quando tiveres 18 anos, este é o maior momento de liberdade da tua vida, porque quando tiveres 18 anos acabas num sistema de trabalho completamente hierarquizado, onde ninguém lhes pergunta... As responsabilidades aniquilam a liberdade. Com dívidas, não é com dívidas, mas com incapacidade, com trabalhar de manhã à noite e mesmo assim não conseguir pagar as dívidas, com um sistema político que é formalmente democrático, e é democrático, isto não é uma ditadura, não vale a pena abusarmos das palavras, mas que os desejos das pessoas não têm nenhuma refeição. Quer dizer, portanto, a questão da liberdade, a questão da liberdade hoje também está colocada, ela não está colocada do ponto de vista da ditadura, mas ela está colocada do ponto de vista das nossas escolhas, nós neste momento temos escolhas, e se desse dado terrível, há casais em Portugal, aumentou o número de casais juntos porque não conseguem dividir a casa, portanto isto significa que as nossas relações amorosas estão presas ao desemprego para sustentar a banca privada. Até isto nós entrámos em decadência, mas podemos divertê-lo. Muito obrigada por ter vindo para o 24 apresentar.